A deputada Tia Ju recebeu nesta terça-feira no Palácio Tiradentes a delegação do Japão. Durante o encontro foram debatidos temas como a relação comercial entre os dois países, o dia da imigração japonesa no estado do Rio e a participação da mulher na política do país amigo. Estiveram presentes o embaixador japonês Teiji Hayashi, o cônsul-geral do Japão no Rio, Ken Hashiba, o vice-cônsul, Iroki Muya e o segundo secretário da Embaixada do Japão no Brasil, Eiji Takeya. O acordo recém-assinado entre os países que trata da dispensa do visto de turista por 90 dias foi elogiado por todos. Isso facilita as relações comerciais, a relação de turismo, as relações paradiplomáticas, facilita essa troca de experiência. Tudo isso é muito importante a gente tomar conhecimento, trocar informações e ideias. Durante a reunião, a deputada Tia Ju informou aos membros da delegação japonesa que o estado do Rio já tem no calendário oficial a data em que se comemora o dia da imigração japonesa, 18 de junho. É uma forma de valorizar a cultura entre os dois países. Essa relação bilateral comercial é de suma importância. A gente sempre tem que pensar, principalmente agora, após pandemia, a gente precisa retomar a economia, aquecer essa economia e essa relação é de suma importância. No encontro, o embaixador japonês comentou com a parlamentar sobre o contrato da Mitsui, empresa dona da concessionária Supervia, que faz o transporte ferroviário no estado. A intenção é permanecer com o contrato. A Supervia é uma empresa muito importante como investimento japonês, investimento icônico para os japoneses. Também, seu serviço é fundamental para a carioca. Mas a Supervia está enfrentando-se com uma situação difícil depois da pandemia. Por exemplo, o número de passageiros caiu quase a metade dos passageiros anteriores. Tem problemas de segurança pública, roubos de cobre, entre outras coisas. Então, estamos também falando com a polícia militar para resolver esse problema. Esse problema da Supervia é um problema bem sensível, neofrágico, que a gente precisa tratar com muita cautela, seriedade, e com o olhar de que a gente precisa atender o usuário. Então, nós estamos aqui à disposição para que a gente possa pensar juntos como melhorar esse serviço. Inclusive, ele deixou claro que vai estar vindo um ministro, o ministro de Estado, para estar junto com a gente, junto com o governador, pensando soluções. E que a gente possa ir, nós já temos uma legislação já em vigor, eu apresentei para eles, que vem aí na linha de inibir e coibir os furtos de cabo, os que vendem, os que fazem a cooptação, para que a gente possa ter ali o serviço melhorado e poder exigir da empresa também o melhor serviço. Também foi conversado a respeito da participação das mulheres na sociedade e na política japonesa, o que tem aumentado no país amigo. Realmente, o Brasil e o Japão temos um desafio comum, fortalecer a liderança feminina na política. Por isso, a Embaixada do Japão organizamos vários eventos ou convites para essa meta. Por exemplo, cada ano temos uma conferência internacional sobre a liderança feminina em Tóquio, convidando vários líderes brasileiros. O empenho que o governo do Japão está tendo é para aumentar as lideranças femininas, a participação feminina nos espaços de poder, não só nos espaços políticos, mas nos espaços de poder como um todo. Isso é importantíssimo, eles vêm promovendo encontros internacionais de lideranças femininas para que possam estar engajando as mulheres, as japonesas também, e possam aumentar essa participação no âmbito político, no âmbito empresarial, porque a gente sabe que as mulheres também gostam e precisam empreender. Legenda Adriana Zanotto